Oi gente, tudo bem? Gravando num cenário diferente, né? Eu falando, que é aqui na loja Então aqui é bem barulhento Bem, bem barulhento Passa caminhão, passa carro o dia inteiro Tem o ventilador ligado Então assim, vão ter muitos ruídos Tô tentando falar um pouco mais alto do que eu falo Quem me conhece sabe que eu falo bem baixinho Mas aí, hoje é segunda-feira Vou continuar aqui na produção do Zenitsu E vou mostrando pra vocês, tá bom? Aqui tem os pedidos da Shopee já Que foram feitos no fim de semana Seis pacotinhos Já separei, coloquei os nomes Vou só imprimir as etiquetas E depois colar nos pacotes Vou gravar agora Pra postar aqui no YouTube também Um tutorial de como fazer os olhinhos Porque eu já postei lá no Instagram Mas aqui no YouTube Fica melhor de visualizar Fora que o próprio YouTube consegue traduzir Outros idiomas Aí eu vou deixar o tutorial Acho que antes desse vídeo Provavelmente E olha só Chegando em casa Chegou a encomendinha da Shopee Vou abrir com vocês Eu já abri aqui pra facilitar Mas É uma peneira Uma peneira tipo de palha Pra tirar foto Pra compro foto Fica bem legal Eu pedi várias coisinhas assim Da Shopee Pra tirar foto Eu tô esperando chegar Aí já chegou bastante Já dá pra ver nas fotos do Instagram Mas olha esse Que legal Bem bonita, né Vou tentar tirar umas fotos com ela amanhã E mostro pra vocês também Agora pela manhã Foi tirando as fotos do Zenitsu E olha só Que neném lindo Eu tô apaixonada Ficou perfeito demais Esses lacinhos Esses triângulos E olha as fotos Que lindas Oi gente Tudo bem com vocês Hoje é terça-feira Hoje é o dia que eu vou começar De fato A cabecinha do Tanjiro E eu tive uma ideia Muito legal Pra fazer o cabelo dele Que o cabelo dele tem Um pouco de preto Com vermelho Então sim Espero que dê certo Ontem eu testei E ficou mais ou menos legal Mas vamos ver se vai dar certo E É isso Eu terminei o Zenitsu Já mostrei aqui pra vocês E vou mostrando o processo Do Tanjiro também Detalhe Essa aqui É a peneira Que chegou ontem E olha como fica Legal pra compor foto Eu compro Só pra compor foto mesmo Porque Eu não sei nem o que que serve É esse tipo de peneira Hoje aqui Eu já embalei mais Cinco pedidos Da Shopping O de ontem Eu não mandei ainda Porque eu sempre espero Um ou dois dias Pra mandar Porque Sempre Vêm muitos pedidos Pra não ficar gastando gasolina Pra ir lá no correio E depois ter que ir no outro dia De novo Vai pelo menos dois dias Separando pedido Depois leva tudo de uma vez Que fica mais fácil Daí esses são os pedidos Tem onze aqui Já mandei As etiquetas Pra imprimir Já já chega E vou colar Mostrar E mostro pra vocês Enquanto Vou pegando as fotos Ali no computador Vou mostrar um pouco Da minha mesa Pra vocês Parece um caos Aqui fica o hanglight Com tripé Onde eu gravo Aqui toda a minha bagunça Criativa Tem esmalte Tem pedraria Alfinete Tudo que eu uso Alicate Ali tem alguns olhos A minha bolsinha de agulha Caderninho de receitas Água Que eu fico Lavando a mão Aqui sentada Porque Se eu for levantar Toda vez que eu for Lavar a mão Eu vou ficar só em pé O dia inteiro Então eu tenho Um potinho de água Pra ficar espremendo Assim Lavando a mão Quando eu tô mexendo Com linha branca Ou clara Por exemplo E tem um paninho Pra ficar secando também É uma boa dica Ontem eu tinha começado A fazer a cabeça do Tanjiro Aí eu me dei conta Que ele tem o que gente A mancha da testa Aí eu parei né Pra não fazer Uma cabeça em vão Se bem que eu podia ter feito Ele põe no açúcar também né Aí o que eu vou fazer Isso mesmo Vou testar A manchinha dele Na minha cabeça bizarra Que já tá ficando sem espaço Daqui um dia Eu vou ter que fazer outra Só pra ficar fazendo testes Mas vou fazer aqui Vou tentar marcar Direitinho Porque essa cabeça Tem o mesmo tamanho Daquela Que aquela ali vai ficar Então vou marcar certinho As carreiras Os pontos E mostro pra vocês Gente Terminei de embalar Os pedidos da Shopee Depois de uma eternidade Demorei muito Porque foram muitos pedidos Mas tá aí Hoje vamos mandar todos Se o seu pedido Tá aqui no meio Saiba que ele foi mandado Na terça-feira E agora Que segui na rotina Da loja Eu tenho que tirar foto Desses barbantes Aqui pra colocar No grupo da loja Que eles chegaram ontem Gente, nem só de amigurumi Vive a pessoa Gente, me enrolei a manhã inteira Até agora Não consegui Fazer nada Tava tirando foto Dos barbantes Colocando os pedidos da Shopee Nas embalagens E é isso Agora eu vou continuar Tô aqui escrevendo a receita Né Que fica no caderninho Do meu lado Enquanto eu vou Fazendo aqui Vou mostrar pra vocês Já já Como tá ficando Gente, cortou por aqui Já tô com a cabeça Do Tanjiro pronta Olha que nenenzinho Que ele ficou O cabelo dele É super diferentão, né E aqui já tô quase Terminando o corpo dele também Já coloquei arame Já encapei Inclusive acho que ficou Muito grande Mas é isso Eu vou terminar O Tanjiro hoje Aqui anotando a receitinha Ontem eu fiz uma cabeça Pra ele Que deu errado A mancha ficou muito embaixo Ela deveria ter ficado Mais em cima Então Agora temos a renovação Da cabeça bizarra Essa aqui já tá cheia De coisa Agora temos outra Pra encher de coisa também Vai ficar Vai ficar aqui linda As duas Vou mostrando Como que elas Vai ficando Pra vocês Tô fazendo uma experiência Aqui Pra ver se vai dar certo Com o brinco Do Tanjiro E se der certo Vai sair o tutorial Aqui também Já já mostro pra vocês Aparentemente Deu certo Fiz os brinquinhos Com papel E aí Coloquei o plástico Em volta Coloquei dentro Do tecido E apertei Com a chapinha E agora Eles estão Plastificados Ficou legal né Tchau 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 Aqui tem a bagunça de milhões Olha o tanto de boneco que tem Aqui é o estúdio Mas eu quase não tô tirando foto nele Mas tem muito boneco aqui dentro Meu Deus Mas esses de Naruto eu vou levar pra casa Vou deixar aqui só os de Demon Slayer Que é pra tirar foto Olha isso, bebê Que fofinho Vem aqui, meu amor Tirando foto E o negão tá aqui querendo carinho Olha só Que neném é lindo Então eu tô aqui tirando foto E vai sair fotinho Desses dois alguma hora Mas já saiu o vídeo Na rede vizinha Com o meme dos dois Gente, um segredo pra bater força Você vê que o cenário fica assim sobrando Você vai fazer o enquadramento só Assim, dentro do objeto Tá? Não faz enquadramento assim Porque não vai dar certo Tem que ser um enquadramento Que vai aparecer só os detalhes Que você colocou E aí você tira a foto Depois, tipo assim, recorta Assim, deixa a foto bem bonita Bem enquadrada Gente, hoje é quinta-feira E eu tô aqui fazendo Cabelo do Inosuke Tô testando aqui pra ver Até onde eu vou fazer As mechas grandes E aqui já tem o azul Que eu vou fazer Tá uma bagunça aqui Tem cola separada Esse aqui eu fiz hoje de manhã Que foi o brinquinho do Do Tanjiro Que eu estava fazendo Pra gravar o tutorial Aqui pro YouTube E ficou muito fofo, né? E aí essa cabeça aqui Deu errado Já tem Já tem coisa nela Tá vendo que ela tá Meio torta assim Deu errado, né gente? Fazer o quê? É a vida Mas é isso Vou atualizando vocês aqui Com o processo do Inosuke E é isso I'll love you every day Let's take a walk Please don't guarantee it Nothing's wrong with crying every day It just started with the end of world I'll say you're the best Please don't guarantee it Nothing's wrong with crying every day It just started with the end of world I'll say you're the best My name Gente, olha a cabecinha do Inosuke A coisinha mais fofinha desse mundo Fiz um delineado nele Porque isso é uma parte bem marcante nele, né? Porque ele tem um rosto bem feminino E tô aqui começando o pezinho dele E vou colocar umas técnicas bem legais No corpinho dele Porque ele tem umas partes bem peludinhas, né? Então Fica de olho aí Que vai vir umas coisas bem legais Oi, gente Hoje é quinta-feira à noite Eu tô terminando o Inosuke Tá ficando muito legal Mas tá guardado Então vou mostrar pra vocês amanhã Quando eu pegar pra gravar E eu tive uma ideia De um tutorial Acho que é um tutorial pra fazer aqui pro YouTube Que são as nuvens da Akatsuki Do personagem que eu já fiz Foi o Itachi e o Pen Vou fazer o tutorial de como eu faço as nuvens Porque ainda surgem muitas dúvidas Então acho que em vídeo tudo fica mais fácil E tudo que for Tudo que eu ver aqui em vídeo fica mais fácil Eu vou gravando Porque geralmente ficam os vídeos curtos de 3, 4 minutos E é fácil de assistir Gostoso Rapidinho assiste Então Tudo que for fácil de gravar Sim, eu vou gravar E Semana que vem Eu vou tentar postar já Os bordados que eu fiz na Nesco Vou deixar como vídeo público mesmo Pra ajudar em qualquer tipo de bordado Não só no da Nesco Mas em qualquer personagem de anime Porque os bordados Geralmente são os mesmos, né? Que são os O delineado O branquinho do olho Que fica bem bonitinho Deixa tudo bem fofo Então Eu vou tentar postar Na semana que vem E se der tudo certo Vai estar ao ar aí E ele é um vídeo que eu acho que tem uns 9 minutos Mas eu ainda não editei Então deve ficar com uns 7 a 5 minutos Não sei Mas é isso Amanhã, sexta-feira Vou tentar terminar o Inosuke amanhã Ainda falta terminar o corpo dele Fazer os braços E fazer a cabeça de javali Daí eu mostro pra vocês Amanhã certinho Agora eu vou dormir Que eu tô morrendo de sono Bom dia Hoje é sexta-feira E eu tô continuando o Inosuke Já tô fazendo o corpinho dele Olha que legal Fiz essa parte de baixo aqui Aí desfiei Eu fiz essa parte com lã E dei uma desfiada Pra ficar cabeludinho E olha ele é Gente, olha o detalhe da cintura Pelo amor de Deus Que coisa mais Gente, vocês não tem noção Tanto que essa linha é gostosa De ficar passando a mão E ficou muito fofo, né Tá ficando muito fofo E tô fazendo Ah, né, ele tá tão lindo Hoje eu acho que eu termino ele já Vou terminar o corpinho agora Fazer os bracinhos E vou mostrando pra vocês aqui Como tá ficando E gente, terminei o Inosuke E olha como ficou fofinho Tava tirando fotos dele Deixa eu tirar a cabeça aqui Olha que lindo que ele ficou Gostei bastante O resultado Esse olho dele é lindo Maravilhoso Acho que ele ficou maravilhoso E a cabeça que encaixa e sai Perfeita Comprinhas que chegaram Vamos abrir todos juntos Vamos lá Nothing's gonna be any mais Yeah, I'll love you every day Let's take a while Please don't guarantee you just Nothing's gonna be crying every day It just started with the end of the world I'll say you're the best to me Please don't guarantee you just Nothing's gonna be crying every day It just started with the end of the world I'll say you're the best to me A gente fala um pouco sobre esse kit da Tulip. Essa aqui é a edição Red, que eu já tô acostumada a usar. E assim, simplesmente é o kit da minha vida. Eu sempre sonhei com esse kit. E eu sempre não tive dinheiro pra ele, porque ele é muito caro, né? Esse aqui foi R$1.100 que eu paguei nele. E assim, não é barato, mas a qualidade que esse kit aqui entrega é superior. Vale cada centavo. Então assim, eu tenho a R$2,20 da Red e tem a R$2,75. Só que a minha R$2,20 já tá toda detonada, coitada. E aí eu pedi o kit completo, porque aqui tem a R$1,80. Tem R$2,50, que a minha... Não sei nem onde foi pra minha R$2,50. Tá em 2mm, que eu sempre preciso e nunca tenho. R$3, R$2,20. E de cá também tem outros tamanhos, que eu preciso conseguir tirar aqui. R$3,50. Essa aqui é R$4. E essa R$5. A R$4 e a R$5. E essas três, na verdade, eu gosto muito de usar com fio barroco. Quando eu vou fazer, tipo, aquele Charizard que eu já fiz, eu sempre faço com essas agulhas maiores. Vou terminar de abrir aqui e vou mostrando pra vocês. Gente, abri tudo aqui. Olha a situação da minha cama. Meu Deus. Apenas uma bagunça. Mas, abri aqui pra mostrar melhor pra vocês. E, gente, essa agulha aqui não tem nem o que falar, sério. Eu sou apaixonada. Muito apaixonada. Essas agulhas são perfeitas. Essa aqui, que é a R$2,20, é a minha preferida de todas. Nessa coleção que não tem a R$2,75, mas eu já tenho ela. Então, vou só completar a minha coleção. Eu tenho os outros três tamanhos aqui. E vem uma régua muito fofinha. E duas agulhas de tapeçaria que eu ainda não abri. Fora o estojinho que vem, né, pra gente guardar as agulhas. E eu vou deixar elas dentro do estojinho já. E colocar elas dentro do meu outro estojo. Mas elas vão ficar aqui dentro pra ficar protegidas. Gente, parece aquele sachezinho de... Como é que é o nome? Aquele trem que a gente põe na comida. Que caldo, um trem assim. Aí, agulhas de tapeçaria simples. Esse tamanho aqui, eu acho que é o 14. E esse, eu acho que é o 16. Esses tamanhos eu já tenho, mas... Sempre bom ter mais, né? Então, gente, é isso. Semana que vem eu trago mais um vlog dessa semana. A gente acabou aqui com as comprinhas que eu fiz. Esses aqui chegaram da China. E são pra compor foto. Vai ficar tudo muito legal nas fotos. Se você não tá vendo as fotos, tem que ir lá no Instagram ver. Porque elas tão simplesmente sensacionais, né? Eu invisto muito dinheiro nas fotos, mas... Gente, que lindo! Tem glitter no negócio, não tinha visto. Vai lá curtir as fotos no Instagram. Deixa seu like, se inscreve. Comenta aqui o que você achou do vídeo. E semana que vem eu trago mais um vlog pra vocês, tá bom? Beijo! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON